Música Sou daquela pessoa que é quase perfeita Simples e fofeta Simples e fofeta Pela pessoa que te faz sair Jornada perdida dizendo Só entrar e sair de qualquer coração Mas deixando sua emoção Esse alguém é você Garoto levado, as vezes me amado Eu te amo e dizemos O nome de alguém pra sempre Vai ser o meu emprego Sabe aquela pessoa que é quase perfeita É simples e fofa É profunda, é poesia Aquela pessoa que te faz sorrir De manhã até de tardezinha É completa e rara De qualquer neve o céu e o meu mar Tipo o vento é suave Mas tem seus momentos de fúria Fazer meu dever Só entrar e sair de qualquer coração Mas deixando sua emoção